Foi numa madrugada em que os termômetros marcaram 10 graus em Goiânia que a criança recém-nascida foi abandonada. A criança foi encontrada exatamente aqui nesse local, perto dessa árvore na calçada. A gente percebe que aqui, claro, nós não vamos mostrar, mas ainda tem sangue e alguns pedaços de papel também. Foi aqui que esse bebê foi encontrado por uma vizinha por volta de 5 horas da manhã. A mulher disse que passando por aqui, ela ouviu o choro dessa criança, o respirar dessa criança e acabou pegando essa menina e levando pra casa. De pronto, ela já acionou os bombeiros, a polícia e também o SAMU. Elas acreditam, as vizinhas aqui, que essa mulher tenha escolhido esse local por causa desse monte de terra. Porque aqui, ao se agachar pra ter o filho nesse local aqui, ela possivelmente estaria um pouco mais escondida. A rua, ela não é bastante movimentada, uma rua relativamente até tranquila, como a gente percebe aqui. Agora, o detalhe é que nenhum dos vizinhos diz ter ouvido alguma coisa. Simplesmente, a mãe chegou, teve a criança aqui nesse local e daqui ela foi embora. É uma ocorrência que mexe muito com o emocional da gente, por conta de ser uma criança indefesa, né? Esse recém-nascido, ele ainda estava envolto de placenta e os líquidos inerentes aí à gravidez. Essa moradora foi uma das primeiras a ver a menina. Eu acordei com a minha vizinha me chamando no portão. Ela ia pro serviço e disse que ali embaixo achou um recém-nascido. Aí eu acordei, ela me chamando, eu vim ver o que que era, ela com a nenenzinha no colo, peladinha. E eu voltei lá pra dentro, corri, peguei um paninho, né? E ela enrolou, aí ela mora aqui do lado. A gente foi lá pra casa dela, enrolamos, ligamos pro SAMU e a polícia. A moradora disse que ficou revoltada com o jeito que a criança foi abandonada. Nossa, eu fiquei até tremendo quando eu vi aquilo, porque, nossa, um bebezinho, uma friagem daquela gente que é adulto. Já estava, né, difícil, mas um bebezinho peladinho, recém-nascido, né? A criança foi socorrida e levada para um hospital. Antes disso, os policiais tiveram que ligar o aquecedor da viatura para esquentar a menina que estava com hipotermia. Essa madrugada foi uma das mais frias do ano, né? E aqui é um local mais longe, mais afastado um pouco do centro. Então, deve ter feito por volta de 10, 11 graus. Então, a criança estava bem roxinha. Imediatamente, a nossa equipe ligou o aquecedor da viatura. A criança entrou com essa criança para dentro da viatura, ligou o aquecedor, no intuito de manter a temperatura corporal da criança. A bebê passou por exames e segue internada no Hospital Materno Infantil, sem previsão de alta médica. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar da região. E as investigações sendo feitas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E as investigações são feitas da região. E as investigações são feitas da região.